Festa da Família Molon A programação do domingo iniciou com a celebração de uma missa em ação de graças Rezada em cima de um caminhão ao lado do Salão Comunitário de São Luís, terceiro distrito do município Ao meio-dia, um almoço de confraternização foi servido para os presentes No período da tarde, atrações especiais também foram proporcionadas aos representantes da família Molon Para Floriano Molon, a festa da família é sempre um momento importante e único Pois proporciona as pessoas se encontrarem É importante, como disse, uma oportunidade festiva das pessoas se reencontrarem Porque hoje as famílias estão muito individualizadas Então é uma alegria de rever essas pessoas E eu quero oportunamente dizer assim Que Flores da Cunha, em segundo lugar, Farrupilha Em terceiro lugar, Caxias do Sul Em quarto lugar, Carlos Barbosa Em quinto lugar, São Marcos São as cidades que têm o maior número de descendentes da família Molon E a família é sempre uma grande teia As pessoas estão ligadas à mesma raiz, mas espalhadas pelo mundo Sem dúvida E é uma alegria de apresentar esse relatório à comunidade regional Dizer que vieram, lutaram e vencemos Então é uma alegria de festejar o passado E ao mesmo tempo de simular as novas gerações que se lembrem de sua família E até oportunamente, assim, nessa preocupação que você tem aí da dupla cidadania Aquelas informações que foram colhidas há 20, 30, 40, 50 anos atrás Foram muito oportunas que as famílias hoje encontrem os dados para encaminhar a cidadania italiana Muito obrigado por essa oportunidade Agradecer a divulgação que a tua emissora deu a esse encontro E esperamos que continues com esse belíssimo gesto de apoiar as promoções comunitárias Mas o senhor me permitiu, eu tenho mais uma colocação para fazer Eu gostaria que o senhor lembrasse um pouquinho, resumidamente Da sua história de infância, de adolescência, na sua vida vivida em Flores da Cunha Bom, eu sou filho de dois agricultores, no caso, né E junto morava o meu avô e a minha avó E na época de 1950 eu perdi meu pai Foi uma época que morreram muitas pessoas da tuberculose Então a minha mãe ficou viúva com nove filhos E manteve o trabalho das colônias, na plantação de parreiras, na feitura do vinho Plantar o milho, plantar o trigo E depois então de concluir o curso primário Eu tive oportunidade na época para estudar, tinha que sair Nas congregações religiosas Eu entrei no colégio Marissa de Antônio Prado e depois Veranópolis E depois eu fiz Magistério em Caxias e o curso de Direito em Caxias Depois, como eu passei para um concurso federal Eu concluí meu, no caso, o curso de Direito em São Paulo E tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares do país Mas nunca esquecendo as origens, entendeu Sempre que dava voltando a minha terra E hoje com uma grande alegria eu vejo assim Que conseguimos organizar a planta da família Molon Que envolve mais de 8 mil nomes É assim, tipo um jogo de xadrez Quem pega esse trabalho na família, na pesquisa São descobertos, veja só Eu sou casado com uma Molon Que aqui nós não nos damos como parentes Aí na pesquisa feita na Itália O padre disse lá Diz, olha, mas aqui tem um problema O que que deu? Há duas gerações atrás Nós já somos a terceira no Brasil Duas gerações atrás, dois Molon tinham casado lá Então, vindo os dois ramos assim Muito obrigado por essa oportunidade Uma grande satisfação de ver o apoio que vocês deram a esse evento aqui Ótimo, obrigado Floriano Parabéns, saúde e longa vida, tchau Grazie Catarse fin que semo vive E dopo que seremos morte Sentiremo la campagna sonora O que que dizer isso? Se achar, se encontrar Até que estamos vivos E depois que vamos morrer Vamos escutar os sinos Anunciando a morte Tchau 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 Tchau